Qual é o que tem na casa da minha vó? Tirando o comércio, com a camisa eu vou lá comer uma bolacha que ela me deu, porque ela pega sem pagar o comércio dela e do meu vovó quis Tirando essas grados do meu quarto Pra que? Não sei, mas tem né Tirando as malas que tem, porque isso não é tão interessante Plástico na mesa Plástico na mesa sempre que já tem um pano por baixo Coisas de crochê E um cobridor pra tudo Cobridor de pão, cobridor de... Elas tiraram Mas ó, isso aqui ó Pra decoração Decoração, literalmente decoração Plástico Minha geladeira Porque a geladeira é literalmente do meu tamanho E o tanto de adesivo A de 2023 A de três portas, uma embaixo Mais e duas em cima E duas em cima Tchau Tchau